Aqui no canal já tem vários vídeos tutoriais de como anunciar nas plataformas de Google, de Facebook e de Instagram. Mas esse vídeo é um pouco diferente, nele eu resolvi fazer uma coisa mais objetiva. Então nós vamos direto ao ponto para criar um anúncio no Google Ads, sem enrolação, sem excesso de detalhes. Agora vamos lá para a minha tela, para a gente ir direto ao nosso assunto. Muito bem, vamos lá então criar a nossa campanha de anúncios super rápida e objetiva, sem blá blá blá. Vamos lá, primeira coisa, entrou na sua conta, clica aqui em campanhas, clica em mais para criar uma nova campanha. Escolhe uma campanha sem meta, porque aqui a gente pode fazer qualquer tipo de campanha. Escolhe aqui o tipo de campanha que você quer, assim, eu quero uma campanha na rede de pesquisa, eu quero aparecer na pesquisa do Google. Ok, próximo passo, que resultado você quer com essa campanha? Visitas ao site, é o meu caso sempre, como eu faço vendas no meu site. Mas se você quer ligações telefônicas, download de aplicativos, são as outras opções. Aqui eu vou digitar o meu site e clicar em continuar. Próximo passo, nome da nossa campanha. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma campanha para o curso de como criar um blog. Por exemplo, aqui na escola que a gente tem. Então, vai ser um curso de como criar um blog. Com o objetivo da nossa campanha ali, o nosso posicionamento, a gente escolheu a rede de pesquisa. Tá? Então, escolha um nome que seja fácil de você identificar. Vou desmarcar essas duas opções, porque eu só quero aparecer no Google mesmo. Próximo passo, onde eu quero anunciar? Eu vou deixar por padrão Brasil, e você vai selecionar o local que você quer. Próximo passo, idiomas. Português e inglês, ele já veio por padrão. O importante aqui é você saber que esse idioma ele identifica do usuário a partir do computador que o usuário está acessando. Então, se o usuário acessa de um computador que está em inglês, um navegador em inglês, ele vai achar que é esse idioma aqui. Então, ele pode estar no Brasil, pode falar português, mas ele acessa a internet em inglês. Então, ele vai ser incluído aqui. Por isso, eu recomendo você deixar essa opção. Próximo passo, público-alvo da campanha. Aqui, a gente não precisa colocar nada, porque a gente vai usar só por palavra-chave para a nossa pesquisa. Valor médio, R$10,00 por dia. Lances, vou colocar aqui cliques, que é o que eu recomendo para quem está começando, para você ter mais cliques. Conversões já é uma coisa mais avançada. Não vamos definir limite máximo, porque a gente parte do pressuposto que você ainda não conhece isso daqui. Se é a sua primeira campanha, você ainda não conhece o limite máximo de clique ideal para você ter o resultado que você quer. Então, deixa padrão ali, cliques. Extensões de anúncios é uma coisa mais avançada, então você não precisa se incomodar com isso aqui por enquanto. Vamos salvar e continuar para o nosso próximo passo. Aqui, o nosso grupo de anúncios 1. Você vai digitar aqui palavras que você imagina que as pessoas vão pesquisar quando elas tiverem interesse no seu produto. Então, por exemplo, o meu produto aqui, no caso, é o curso de blog. Então, eu vou colocar aqui curso como criar um blog. Essa pessoa está procurando por um curso, então eu vou mostrar para ela um anúncio. E se ela tiver interesse, ela pode comprar. Ela pode também estar pesquisando sobre como criar um blog. Por mais que ela esteja buscando, sei lá, um tutorial no YouTube, um artigo, pode ser que o meu curso venha interessar para ela. Então, aqui você vai adicionar as palavras-chave que você imagina que aquela pessoa vai pesquisar e que seria ideal ela ver o seu anúncio nesse momento. Não precisa adicionar muita palavra-chave aqui não, tá? O próximo passo só vai continuar, a gente vai criar somente um grupo de anúncios. E aqui já é a configuração do nosso anúncio em si. Para onde que ela vai? Essa aqui é a nossa página do curso, de vendas do curso. Então, eu vou copiar o link aqui dessa página e vou colocar aqui, para onde as pessoas vão ser direcionadas. Depois nós temos três títulos. O título 3 não vai aparecer sempre, então os mais importantes são 1 e 2. Eu vou colocar aqui, basicamente, o que eu já utilizo nas minhas páginas de vendas, já, tá? Veja que aqui a gente tem um limite de 30 caracteres. Então, você pode usar isso daqui, tá? Criar seu blog ainda hoje, título 2. Vou escrever aqui. Aprenda na prática em 3 passos. 3 passos. Já deu o limite ali. Depois aqui, como é um título que não vai aparecer sempre, o ideal é que eu use uma frase que não seja diretamente conectada aqui. Então, uma frase independente. Tenha uma presença online. Só para complementar aqui a nossa frase. A próxima opção é o caminho de exibição. Então, aqui eu vou adicionar curso blog. Só para ficar aqui mais amigável a nossa URL. Depois a descrição do nosso anúncio, tá? Aqui eu posso usar também frases que eu já uso na minha página de vendas. Veja que aqui a gente tem também alguns limites, tá? Seu blog do ar em algumas horas. Deu certinho aqui. 90. Atrai mais clientes para o seu negócio. Não vou colocar isso aqui. Isso aqui já é um problema. Se eu utilizar a palavra dinheiro ali, eu já posso ter algum problema ou não, mas não vou facilitar. Atrai mais clientes para o seu negócio tendo um blog profissional na internet, tá? Então, isso aqui já é o suficiente. E aqui eu vou salvar e continuar. O nosso anúncio está pronto. E aqui a confirmação, o resumo da nossa campanha, né? Ele vai te mostrar tudo o que você fez aqui. Só para você verificar. Clicando em continuar a campanha, ele já vai trazer aqui para o nosso grupo de anúncios para poder visualizar, né? Entrando aqui, eu vejo o meu anúncio. Aliás, minhas palavras-chave, mas eu posso clicar aqui do lado em anúncios e extensões para ver o anúncio que eu acabei de criar. E agora ele está em revisão. Ele pode levar aqui algumas horas ou talvez até alguns dias para ser aprovado e começar a rodar. E você vai poder ver os seus resultados aqui. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como este. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para outros vídeos relacionados para você se aprofundar nesse assunto, se tiver interesse. Não esquece também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma